Já comeram x-churrasco só aqui em Sampa, mano, vocês vão comer isso, que não é coé, já é não, é mano. Mano, muito massa. Então, mano, vamos lá, vamos começar o vídeo e vocês vão começar vendo agora essa estrutura que eu vou fazer um clipezão maneiro pra vocês, já é? Tamo junto, mano. Tchau. Fala um pouquinho aqui pra galera de casa, como é o funcionamento aqui da barraca? Aqui é bem movimentado, hoje também bem tranquilo, normalmente é isso que vocês veem, a montagem aqui é a montagem do pão, a gente coloca alface, tomate, milho, platita palha, sempre ficamos na montagem, um no telefone e um na chapa. E o horário de funcionamento? Começa a partir das 6 horas da tarde e vai até a meia-noite. Que isso, não tem hora não, o pessoal chega até esse horário mesmo? Tem esse horário, normalmente no final de semana, é, sexta e sábado até uma hora da manhã, uma e meia, mais ou menos. E pra vocês, o frio tá normal ou a temperatura já desceu mais? Aqui tem a chapa, né, a chapa ajuda bastante. A chapa ajuda. A ajuda bastante, mas tá bem frio ultimamente. E quais são os mais famosos aqui da casa? São o churrasco, 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 o churrasco. Show de bola! Esquece! Que coisa linda! Nunca vi tanto bacon na minha vida! E é isso aí galera do canal Papo de Comida! Nesse exato momento você está vendo aí preparando aquele nosso lanche de responsa, de respeito que é o famoso chin churrasco diretamente aqui do Campo do Jordão de São Paulo pra galera do Rio de Janeiro, pra galera aí do Brasil com o mundo Esquece! Estourado! Papo de Comida aqui em Sampa! Estourado! E olha aqui galera! Eita! Que coisa boa! Quer dizer que o lanche é expresso assim? É tão rápido? Mais ou menos! Estou vendo aqui ó! Uma poção de lanche montando aqui! Mas ó! Estou vendo que tem algo diferente ali hein! Tem lanche demais! Não é só pro pessoal daqui não! Vocês também fazem entrega? Fazemos entrega até a meia-noite! Nós estamos a partir das 7 da noite! Até meia-noite? Isso! Eita! Esquece! Até eu vou pegar o número porque pra quem não sabe eu estou hospedado aqui de Rio de Janeiro Vocês acham que eu vou ficar de fora num lanche desse? Amanhã tem mais galera! Se eu fosse você não perde tempo! Eita! Depois dá uma falinha pra mim aí que a galera tá curiosa! O pessoal não sabe o que que é esse churrasco! Ele vai a carne picadinha assim! Com cebola, tomate, vou colocar catupiry e queijo! Daí no pão a montagem dele vai alface, tomate, milho... Não! Maionese, alface e batata palha! Sensacional! Pra acompanhar tem uma maionezinha de alho caseira boa pra caramba! Que bacana! Catupiry! Olha o catupiry! Eita! Olha aí o negócio é exagerado! É muita coisa hein galera! E o queijo! Eu não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem! Esse queijo ele é o prato aliás! É mussarela! É mussarela! Eita! Esse vai derreter demais! Já vi que o negócio vai ficar doido galera! Eita! Olha aí! Olha isso daqui galera! Olha a quantidade aqui galera! Olha o pão! Esse é o famoso pão francês né? Aqui chama pilão! Aqui chama pilão né? Galera do Rio! Maionese! Maionese! Olha esse pão no Rio é francês aqui e Sampa é pilão! Campos do Jordão! Olha o passe! Esquece! E a vasata palha! Eita! Agora vai vir aqui! Olha isso! Olha isso galera! Eita! Você vem sincero! Come duas pessoas! É ignorante! Exagerado! Meu papai! Eita! Então ele aqui tá finalizado! Produzido! Isso! Ela só vai colocar no sapinho! Eu vou só degustar! Show de bola! E é isso aí galera! No canal Papo de Comida chegou! A hora boa! E a hora boa aqui em São Paulo! Campo do Jordão! E olha o tamanho disso! Galera! Lembrando pra vocês! Eu dividi com a minha esposa que o negócio é grande! Chegou a hora da verdade! Olha isso daqui galera! Vou contar pra vocês! Além do que vocês viram o que vem! Esse daqui é o X Churrasco! Já falando para vocês os ingredientes! E eu botei agora no final aquela maionese da casa! E vamos ver se o negócio é totalmente ignorante! Gostoso! Bom demais! Muito bom galera! Até minha câmera se assustou! Mais uma mordidinha! X Churrasco aqui! Maria Bonita! Sensacional galera! Tá muito bom! Hummm! 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 Tenta de tudo! Dica certa aí do Campo do Jordão! Galera! Funciona até meia noite! Não perde tempo! Esquece! Muito bom e gostoso! Aprovou noiva? Balança com a câmera aí! Sim! Muito bom hein! Hummm! Tá fazendo ML hein! Vamos abrir o 100! Tá fazendo ML! Vai abrir o 100! Tenta de tudo! Vai abrir o 100! Hummm! Hummm! Muito bom! Muito bom! Muito bom! É! Muito bom! Muito bom! E é isso aí galera do canal Papo de Comida! Caraca galera! Esse X Salada! Pua! Aí te falo! O negócio é muito bom! Quando a Isabela falou! Pua Alex! Isso é gostosão! Eu não sabia galera! Comir, curtir! É bom demais! Esquece galera! Dá vontade até de comer outro! E olha aqui ó! Que a produção não para ó! E aí! Aprovada? Aprovada! Chico! Isso aí! Show de bola! Vamos deixar o coelho ó! Aí galera! Espere! Que a bolete cai no louco de papo! Viu? Abriu! Esquece galera! Vem o frio para a gente! Deve estar em torno de 6 graus! Esquece! Estourado! Papo de Comida na área aí! Maria bonita ó! Olha! Essa barraca aí ó! Aqui não tem tempo ruim não ó! E é isso aí galera do canal! Se você gostou do vídeo não se esqueça! Se inscreve no canal! Ative o sininho! Compartilha! Continue dando dicas pra gente! E se você gostou desse vídeo aí! Em Sampa! Em São Paulo! Pô mano! Papo de Comida chegou em São Paulo! Esquece! Tamo junto! Vem família! Vamos aumentar! Vamos crescer! Somos 7 mil! Mas em breve 10 mil! Precisamos da ajuda de vocês! E Papo de Comida na estrada! Tamo junto! Lanche 100%! Churrastão da hora! Se você gostou do vídeo! Mete o dedo no like! E até o próximo vídeo galera! Tamo junto! Valeu!